Sete gafas de uís, sete tazas de tequila, o dazeal, Felipe Pródio, WG e a bandida Então pega a vida E aí Felipe Pródio, ela fica molhada quando cê lança essa aí Tem a loiria morena que para a minha quebrada A ruiva e a japonesa batendo a bunda na água A Carol ligou a Bia, a Bia, a Eduardo A Duda ligou a Gabi e a Fernanda tá na parte É tanta mulher gostosa, é tanta bunda gigante Papo de seis sentimentos, vivendo só casamante Jack Daniel, John e Wacky, de custo no cavalinho Bebe lista aí Felipe pra ver se eu não tô dormindo Foi sete gata Sete gafas de uís, sete tazas de tequila, sete gata na piscina na festinha da Chacrinha Sete novinha da hora que tacou mais sete amigos, sete minutos de deitar, sete iludidos Sete gafas de uís, sete tazas de tequila, sete gata na piscina na festinha da Chacrinha Sete novinha da hora que tacou mais sete amigos, sete minutos de deitar, sete iludidos Sete gafas de uís, sete tazas de tequila, sete gata na piscina na festinha da Chacrinha Sete novinha da hora que tacou mais sete amigos, sete minutos de deitar, sete iludida Então pega a pinta Então pega a pinta Então pega a pinta Papum, 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 papum É Felipe pra ver se eu não tô dormindo Ela fica malhada quando será essa essa Música 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 Vai, 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 vai